A instituição financeira é responsável por provar a autenticidade de assinatura em contrato questionado pelo cliente. A tese foi fixada pela segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 1061, a segunda sessão do STJ definiu que, nas hipóteses em que o consumidor ou autor empugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro. A tese foi estabelecida pelo colegiado ao analisar recurso especial interposto por um banco contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão em incidente de resolução de demandas repetitivas. Na origem, foi questionada a probidade da conduta das instituições financeiras dos contratos de empréstimos consignados em folha, pactuados entre os bancos e pessoas idosas, aposentadas, clientes de baixa renda e indivíduos analfabetos. O Tribunal de Justiça Maranhense imputou às instituições bancárias, em caso de dúvida do cliente sobre a autenticidade da assinatura do contrato, o dever de provar a veracidade da informação por meio de perícia ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos. No STJ, o banco alegou que as assinaturas devem ser presumidas verdadeiras e que eventual impugnação de autenticidade deve ser provada pelo requerente. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que a regra geral estabelecida pela legislação é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar casos alegue os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Porém, o ministro ressaltou que, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do Código de Processo Civil de 2015 criou uma exceção, dispondo que ela será de incumbência da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova. Com isso, a segunda sessão negou o provimento ao recurso especial. Agora, o entendimento firmado sobre o rito dos recursos especiais repetitivos vai servir de base para os demais tribunais do país.